Só pra começar a semana dando risada. Bonito esse vestido, hein Solange? Você também gosta de provocar. Olha, cortou. Nossa, eu tô fechada daqui até aqui. Ah, mas não é que eu vou estar fechado mostrando. Tá bonita, tá marcando. Pedrão, amanhã você muda essa trilha musical. Pedrão, por mim pode deixar, que eu dei risada. Bom demais, né? Tá aqui nesse comecinho de semana, juntinho com você. Hoje é segunda-feira, apenas começando aí. Mas vamos alimentar um pouquinho a nossa alma, alimentar um pouquinho o nosso coração? Bom, né? Quem que já não passou por uma situação dessa? Muitas vezes você fala aquilo que você não quer. Aí você usa as palavras erradas, você machuca as pessoas e elas podem machucar mesmo essas palavras. Então, quando acontecer alguma discussão naquele momento difícil, prefiro o silêncio. O silêncio pode ser a melhor resposta para muitas, para muitas perguntas que você não quer verbalizar. Esse é o nosso toque de hoje. Zéio Verde, o que tem no programa? Só o bloqueio de celulares piratas chega a todo o país e vereador quebra nariz de deputado com um soco. Começa a semana participando do programa. Faça a sua pergunta. E tem prêmio lá pra você. Por exemplo, no Face tem um kit Tracta pra você ficar linda demais. Você vai curtir, marcar dois amigos nessa fotinho aqui e já participa, tá bom? No Instagram é o kit Polipet pro seu bichinho de estimação. Você também vai curtir, vai marcar dois amigos. E aí você também participa desse sorteio que já é sexta-feira os dois. Bora conversar bastante, aprender bastante mesmo, porque hoje é dia de dicas de saúde. Se eu disser que já tá lotado aqui, já tá lotado. Deixa eu mandar um beijo pra duas queridas amigas do coração. Dona Dorinha e Kika que estão assistindo aqui falando nisso. Um beijo no coração de cada uma de vocês, assim, da alma mesmo. Bom, seu cabelo, você falou que não tá caindo, a testa que tá crescendo. Gente, vai passando o tempo, minha testa não para de crescer, eu não sei o que tá acontecendo. Pois é, cai demais. Você sabia que cerca de 80% dos homens sofrem com a queda de cabelo? Mas as mulheres também, viu, Luquinha? Pois é, por isso que hoje no programa a gente vai conversar sobre isso. Ele veio de São Paulo pra tirar nossas dúvidas. É o Papa, ele tá aqui pra te orientar, pra nos orientar. Nosso querido doutor Ademir Carvalho de Júnior é médico-presidente da Academia Brasileira de Tricologia. Doutor Ademir, por favor. Chega junto, doutor. Chega aqui pra explicar tudo pra gente. Ajude-nos, que o cabelo tá... Obrigada, viu, doutor. Tô perdendo os cabelos aqui, doutor. A testa dele que tá crescendo ou o cabelo que tá caindo? Difícil de dizer, né? Acho, doutor, acho que infelizmente... Tem foto antiga sua aí? Nossa, nem mostra, senão eu choca. O cabelo não para de cair. Bom, os cabelos eles crescem. Tem gente que já nasce meio sem cabelinho, tem gente que nasce cabeludo, né? A primeira pergunta, doutor, por que que o cabelo cai? Se ele tá lá grudadinho na raiz, bonitinho, por que que ele cai? Sol, são tantas as causas de queda de cabelo. Mas vamos falar daquelas que são mais importantes, né? O estresse é uma delas e ele é muito desvalorizado pela população geral. Os hábitos inadequados, alimentação, sono, sedentarismo. Nossa. As doenças em geral, obesidade, diabetes, hipotiroidismo podem causar a queda de cabelo. Doenças reumáticas e também a genética. A genética é algo muito importante. A genética, ela tá muitas vezes permeada e a gente desconhece quais são aquelas pessoas, quais são os nossos antecedentes. Às vezes a gente até sabe um ou outro, mas desconhece alguns antecedentes. Olha então como é perigoso. Até no cabelo, você fala, ah, tá caindo, vou passar champuzinho tal, tomar remedinho tal. Até doenças mais complicadas podem estar atrás disso, né Luquinha? Agora, você sabe como é que cresce o seu cabelo e não só a sua testa? A gente tem que ter essa relação pra entender, né? Coloca pra gente, por favor, Igor. Como que cresce o cabelo, doutor? Então, o cabelo, ele tem uma região, que é aquela região mais baixa ali, que é chamada de bulbo. A região do bulbo, ela tem uma estrutura chamada matriz. A matriz é onde todo o cabelo se constrói. É como se fosse uma paredezinha que sobe, né? Formando uma estrutura que não é uma parede retificada, mas um cilindro. E esse cabelo, ele cresce, em média, por pessoa, em torno de 2 a 6, 7 anos, até que ele cai. E um novo ciclo começa de 2 a 7 anos. Então, esse cabelo, ele tem um crescimento por proliferação de células mesmo. Bastante. Pois é, eu estava perguntando justamente a questão do crescimento. O senhor falou que a gente tem aqui, né, a raizinha que está programada pra aquilo. Tem muita, mas muita pergunta aqui de mega hair. se aumentando o peso do fio de cabelo, porque se acaba aumentando, né? Se isso pode provocar uma queda permanente. O mega hair, ele tem mais um papel vinculado à inflamação que ele causa no couro cabeludo do que efetivamente ao peso do mega hair. A tração que ele exerce é muito parecida com a tração daquelas mulheres que usam cabelo preso por muito tempo. Aquilo gera uma inflamação em volta da raiz. E aquela raiz inflamada vai tendo em volta dela a formação de uma fibrose, um tecido cicatricial. Até que esse cabelo afina, afina, afina por formação de cicatriz inflamatória e ele deixa de existir. Então, muitas vezes o paciente ou a paciente perde cabelo por tração ou por mega, por conta de processo inflamatório da raiz do cabelo. Agora, o que por estar de trás da queda do seu cabelo? Será que existe um número X? É que a gente não vai ficar contando o cabelinho que cai, né, Luquinha? E dá desespero também, né? Você vai contar, você começa a chorar, né? Olha que interessante. A nossa amiga comentou hoje de manhã com a Cris, nossa produtora, que é impressionante como o cabelo tem caído nos últimos meses, porque ela entrou na menopausa. Você, mulher, que está passando por esse problema, a gente já te ajuda, tá bom? Mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. O ex-presidente Michel Temer passou o final de semana detido em uma sala da sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Os detalhes agora com o nosso repórter Israel Goldenstein, direto da redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E boa tarde a você também que nos acompanha aqui no Falando Nisso. Sol, o pedido de habeas corpus pela libertação do ex-presidente só será julgado e analisado pelo Tribunal Regional Federal na quarta-feira, dia 27. A reportagem é de Mariana Procópio. Usado pelo Ministério Público Federal de ser o chefe de uma organização criminosa que ao longo de 40 anos desviou 1 bilhão e 800 milhões de reais. A operação de quinta-feira focou em um esquema que teria funcionado na eletronuclear a partir de 2012, no contrato para a construção da usina nuclear de Angra 3. Os outros presos na ação, entre eles o Coronel Lima e o ex-ministro Moreira Franco, seguem detidos na unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, onde também está o ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pesão. Lá, todos os detentos precisam usar uniforme, além de participar de cerimônias de hasteamento da bandeira. Em depoimento na sexta-feira, Moreira Franco negou as acusações. Na próxima quarta-feira, o pedido de habeas corpus do ex-presidente e de outros presos na operação descontaminação será analisado pelos três desembargadores da primeira turma especializada do TRF2. Antes de levar a decisão para o colegiado, o desembargador Ivan Atier encaminhou o pedido para análise do juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio, que manteve a prisão preventiva. No ofício, o magistrado afirmou que o esquema criminoso, que seria comandado pelo ex-presidente, funciona até hoje. E citou a tentativa de depósito de 20 milhões de reais em espécie, em outubro do ano passado, na conta da Argeplan, empresa que pertence ao coronel João Batista Lima Filho, o coronel Lima, apontado como operador financeiro do ex-presidente. Pois é, e o ex-presidente Michel Temer abriu mão, viu, Luquinha, do banho de sol. Preferiu não tomar banho de sol. E nesta segunda-feira, os deputados da CPI da barragem de Brumadinho começaram os interrogatórios para as investigações sobre o rompimento da estrutura. Estão sendo ouvidos representantes dos bombeiros, defesa civil, polícias militar, civil e federal. No dia hoje em que a tragédia em Brumadinho completa dois meses, os bombeiros seguem ainda em busca de 93 pessoas que estão desaparecidas em meio aos rejeitos de mineração da barragem da Vale. 212 mortes confirmadas, Luquinha, aquela tragédia. Virando um pouquinho a página, totalmente, a gente tinha falado isso no comecinho do ano, hein? A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, expande hoje para todo o Brasil o bloqueio de celulares piratas que não têm certificação. Israel, quem está nessa lista negra, Israel? É, Sol, também estão na lista telefones com números de identificação adulterados, clonados ou que tenham passado por outras formas de fraude. Mais 15 estados também passam a ser incluídos nesses bloqueios. Vamos conferir. Passam a ser inclusos no bloqueio mais 15 estados nas regiões norte, nordeste e sudeste, entre eles São Paulo. Os aparelhos irregulares de 11 estados e do Distrito Federal já haviam sido bloqueados no final do ano passado. Os celulares considerados piratas são aqueles não certificados pela Anatel ou que tenham o e-mail adulterado. Esse e-mail é o número de identificação do aparelho. Esta é a fase final do projeto Celular Legal. Segundo a Anatel, os bloqueios garantem mais segurança ao usuário e também reduzem o número de roubos. Sabe aquele celular baratinho que te ofereceram? Nossa, espetáculo o preço. Esquece. Esquece. Se não tiver... Ah, meu amigo está voltando nos Estados Unidos. O pessoal acabou de trazer, eu comprei. Esquece. Senão você vai perder dinheiro. Você pode até comprar, mas vai perder dinheiro, né? Conversar novamente com o Israel agora sobre as estradas nesse início de semana. Tem imagens da Tamoios aqui. Além de um dia, uma tarde muito bonita de sol. Parece que está tudo tranquilo por lá, é isso mesmo? Isso mesmo, Lucas. Tudo tranquilo. A Tamoios não apresenta nenhum problema para o motorista que segue em direção a Caraguatatuba, no litoral norte paulista, ou regressa em direção a São José dos Campos. Apenas no trecho de serra que tem obras na altura do quilômetro 64, 65 e também na altura do quilômetro 72. A divisa de municípios entre Paraibuna e Caraguatatuba, no quilômetro 64, por ali, pode ser que haja um pouco mais de trânsito carregado, mas nesse momento flui muito bem. Rodovia Presidente Dutra, com trânsito fluindo muito bem em ambos os sentidos. O principal ponto onde há congestionamento é no quilômetro 144, em ambos os sentidos, onde por lá tem as obras da Via Cambuí pela pista marginal em São José dos Campos. Lucas. Obrigado. A gente vê essa tarde tão bonita por lá e em toda a região, tempo seco, sem chuva. A chuva vem para daqui uns dois, três dias mesmo, viu? Mas em Campos do Jordão, então, sem previsão de chuva, máxima de 25 graus. O mesmo acontece aqui no Vale, máxima de 32 em Jacaré e Itaubaté e máxima de 30 em Lavrinhas. Litoral também, uma tarde muito bonita de sol, poucas nuvens, máxima de 32 em Ilha Bela e também em Ubatuba. Agora, a semana em São José dos Campos, como eu comentei, para quinta-feira só é prevista chuva, só que assim, o dia inteiro fechado com chuvinha, mas depois, sexta-feira, já volta sol entre poucas nuvens, máxima de 27 graus. E o vereador Solange quebrou o nariz de um deputado numa briga, mas foi, gente, é um absurdo que a gente comenta com vocês no próximo bloco, mas segunda-feira aqui no programa também é dia de cuidar muito bem da saúde da nossa boca com o querido doutor Otávio. Você que tem dor de cabeça frequente, já foi no otorrinolaringologista, no neurologista e ainda não conseguiu achar a causa da sua dor de cabeça, não perca, daqui a pouquinho, no programa Falando Nisso, vou estar falando dos problemas relacionados na articulação temporomandibular, a ATN. A paradinha A paradinha